Boa tarde, galera! Beleza? Como que cês tão, seu foco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, moleque! Naquele jeito, né, mano? No pique do Goiás! Rapaziada, é o C-Hit! Nós tá indo dar um rolê aqui agora! Muita gente tá me pedindo! Faz tempo que eu não faço esse rolê, então vamos explodir o like, beleza? É daqui pro fluxo dos universitários, irmão! Nós tá indo lá pro fluxo dos universitários! Não sei o jeito que tá lá, tá ligado? Galera, não tem fluxo dos universitários todo dia! Por isso que eu não trago direto! Se não, trazia todo dia! Mas não é sempre, tá ligado? E o lugar existe, irmão! Fluxo não! Fluxo é mais aleatório, né, mano? Hoje nós tá indo lá... Tá indo pra lá... O negócio lá é problema, mano! Aquele fluxo tá lá, mano! Chega lá... As mina pedem pra montar... As vezes ou tem uns cara que tá meio louco, já quer arrumar briga... Mano, o bagulho é... O bagulho é FTS, cusão! E falar pro seu, eu tô indo sozinho, mano! É a pior parte! Se aparece uns loucos querendo brigar igual daquela vez da Today lá... Boa aí, ô! Boa aí, ô! Mexe, gatão! Tem tempo que nós não vamos pro fluxo dos universitários, moleque! Não vai chegar lá causando, mais que o carro da pamonha! Moça e vai! Vai voar essa porra! É louco, cachoeira! O bagulho é louco, filho! Vamos que vamos, rapaziada! Deixa eu ver se a câmera tá gravando tudo aqui pra nós, tá? Fechou! Espero só que o áudio esteja bom! Eita porra, quase que virou pra trás! Eita porra! Eita porra, moleque! É pra onde agora não, pessoal? Uh! Tô no corte! Deixa todo mundo em choque! Pra um... já tá de dia, tá ligado? O bagulho lá começa de dia, mas até de noite! É que de noite eu tô ligado que vocês não são muito fãs dos fluxos das DreamStars de noite! O que vamos? Vou fechar a misera que a porra vai ficar sem... Vai pra ali! Tudo só na cara, mano! Esse sol quebra as pernas, né, louco? Uia! Levantou as duas rodas do chão! Adoro! Eu gosto da adrenalina mesmo! Acelera, filho! Quem me mentiu? Vai pra caralho, amigo! Eu já batei 200 metros, porra. Ixi! Eu já pisei 600. Só agora. Eu já pisei 200 metros em casa do Flaston. Meu God! Meu God! Meu God! Que jatão! Tem que entrar aqui Pra o É melhor o caminho não Você errou o caminho, rapaziada? Mas vai pra longe, mano Vai parar lá do outro lado Aí eu tenho que ir lá na frente, lá na rodovia Achar o retorno Pra voltar Aí é embaçada, ó Um pouquinho de barulho, esse carro faz mesmo Você é louco Quero só ver se tá pá mesmo o bagulho É, volta às aulas, né, mano? O povo tá mais de boa, tá ligado? Não faço ideia do jeito que vai tá Aqui tem uns moradores ali, debaixo ali Não vou cortar giro nesse piaduto hoje não Mas quando eu passo ali não tem ninguém Por isso que eu corto Quero ver se o fluxo vai tá pesado Oremos pra tá pesado, né, rapaziada? Se não tiver pesado vai tá leve Tá ligado? Nossa, que bosta, hein? Que merda de piada, hein? Que merda Chegando, tamo chegando É logo ali Ai, 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 ai Nossa, já viu uma novinha ali Que o coração já bateu até mais forte Aguenta Que todo mundo manda você cortar de giro, mano É nesse aí que dá rolo, tá ligado? Toda vez a XJ com a barulheira Aguilita mais ou menos, mais ou menos Eu vou encostar, fi Eu acho que não Os caras tá pintadão porque É recepção de calor, tá ligado? Aí o que que acontece? Aí os caras se pintam, mano Pra ficar todo mundo identificado como calor, tá ligado? Daí quem não é calor não se pinta Só pinta os outros É nesse pique, que bagulho Você acredita? Vixe O povo parece que já tá meio cansado Acho que o povo tá desde as 10 horas da manhã aqui, mano Isso é louco, fi Mas vai passando, ó Esse cara tá pintando alguém Beleza? Notado, hein, rapaziada Ele tá lotadão Você falou pro Miguel, né, cuzão? Ui? Miguel, viado Ah Não tô nada, tio Já encosta aí Já encosta aí Já encosta aí, eu tô gravando Beleza, tio Um bonzinho Nossa O bagulho tá fumegando A salda verde tá uma massa Tá pintaram, trolaram a moto, fi Pinta mais massa aí É É, nóis A porra, o bagulho tá fumegando Beleza, tio Esse aí é monstro Ai, caralho É o fiscal de trânsito? Isso aí é o problema É nóis Moleque do céu Não era que eu terminar aqui Eu volto aqui Tá filmando Manda um salvão lá Sim Pode, pode Pesado E 10 novinha E aí, molecão Beleza, tio Tamo junto Da hora Tamo junto É nóis Beleza, mano Tira, tira, tira Manda um salve É nóis É nóis E esse corote aí Tava verde Tava verde Ficou azul Acabou que fica roxo Os caras pintam tudo Capão Tira, tira, tira Fechou É nóis Oi Oi Não entendi Qual namoro? O meu Pula da puta não Respeita eu É nóis Beleza Ela ou a XJ Responde Tem que escolher XJ O bagulho é louco, filho O bagulho está lotado ali, mano E vou fazer o seguinte, rapaziada Como vocês já estão ligados É que o bagulho fluxo das universitárias O bagulho é louco Não vai pegar Não vai estacionar ali E logo mais, né? Continua, né, mano? Vamos estacionar o XJ Estão lá no meio Do bagulho E já vai dar trabalho Para voltar lá para o meio Mas dá nada, mano Aí chega lá, tá ligado? Demorou, mano? Vê se nossa câmera Está gravando tudo aqui Já vou encostar ali Daqui a pouco Tem que continuar Assinando essa porra, mano Deixa o like Deixa o like Isso aqui Quanto mais o like der Mais rápido Sai a segunda parte Beleza? E é nóis, hein Até a próxima, hein Valeu Faz agora Antes que acabe o vídeo Vai logo, faz Por favor Eu te amo, tá? Faz sete anos que eu estou aqui Mas eu te amo O bagulho, por favor, pra você Oi Dá um e-mail de Curitiba Que é fogo pra caralho Seus, pode gravar um óleo pra ele Vai, grava aí É Nelson É Nelson Nós, tamo junto Vou postar amanhã Eu vou mandar um salve lá É Deixa eu ver aqui Demorou Tem dez anos Encosta ali que não é conversa Beleza? E eu vou terminar o vídeo Por aqui, rapaziada Muito obrigado E é nóis Até a próxima, hein Valeu Fui Tchau Tchau